Oi turma, tudo certinho? Graças a Deus. Bom, eu vim trazer alguns informativos com respeito ao Bolsa Família, particularmente o aplicativo e atualizações de pagamento. Bom, muita gente ao abrir o aplicativo viu uma regressão. O aplicativo voltou para a atualização do mês de maio, mas ainda assim, após a atualização de junho, ele permanece em maio. Então teve uma troca e eu vou explicar para vocês o que há de diferente com os outros meses. Nos outros meses a gente entende que é algo natural, só que nesse caso existe um caso à parte. E a gente vai explicar para vocês nesse vídeo, principalmente para aquelas pessoas que estão bloqueadas, tá? E isso é um bom sinal para todas essas pessoas, também com respeito ao acesso. Algumas pessoas estão tentando fazer o seu acesso, não está tendo êxito, não está conseguindo. Bom, alguns dias atrás a gente veio trazer alguns informativos com o calendário, o cronograma do CIBEC junto com o MDS, o Ministério do Desenvolvimento. E nesse momento o calendário bateu do dia 7 até o dia 13, que o CIBEC estaria fazendo atualizações com os pagamentos, na área de pagamentos. Lembrando que o CIBEC, ele é um leque, ele traz várias informações e com ele também está o pagamento e habilitação. Habilitação significa que novos beneficiários iriam entrar e aqueles que estão bloqueados iriam começar a receber já nesse calendário. Mesmo ainda informando que os pagamentos começam a ser liberados. Lembrando, pagamento vai ser liberado, não significa que vai ser pago no dia 26, mas isso não impede que os beneficiários possam já entrar aí nesse novo pagamento do mês de junho. E por isso iria ter vários erros, vários bugs dentro do sistema. E isso foi comunicado pelo próprio Ministério do Desenvolvimento e a Caixa Econômica Federal, que é algo que não acontecia. E esse mês eles reconheceram e sabiam que isso ia acontecer. Então a gente vai clicar aqui dentro e vai ver se teve alguma diferença. Lembrando que eu estou dentro do aplicativo e a confirmação que é um erro mesmo, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou clicar em ver parcelas. Olha só, estamos aqui em maio de 2023, perceba que eu fiz um acesso 0 e 16, certo? Então da hora que eu comecei a gravar esse vídeo já era para estar em 0 hora e 24, 25, mas não. Ele continua aqui abaixo, vocês podem ver, data de atualização em 11 de junho de 2023 às 0 e 16. Eu estou saindo do aplicativo, entro com login e senha e quando eu entro não sai desse 0 e 16, sendo que aqui em cima está 0 e 29, que virou agora 0 e 29. Então se caracteriza um erro realmente. Então se você está imaginando que você foi cancelado, foi bloqueado, então você pode analisar esse item aqui. Bloqueado para aqueles que não estavam bloqueados, tá? Então você pode analisar este item. Deixa eu voltar, que eu acabei apertando aqui. Beleza? Deixa eu voltar. Marcela. Olha só. Então, nesse caso, 0 e 16. Então é um erro mesmo do aplicativo que está sendo apresentado com a inclusão de novas pessoas e pessoas que vão ter o desbloqueio. E por isso, dentro desse contexto de pagamento, vai entrar também os valores de 50 reais e aqueles que estavam bloqueados vão voltar a receber. Uma maioria, mas lembrando que o calendário correto é no dia 26 de junho, certo? E o retroativo a partir do dia 3. Então aí nesse caso, possa ser que já entre nesse calendário de agora ou de julho. Mas só para lembrar para vocês, isso tudo é um erro. Um forte abraço. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E valeu.